A gente continua falando sobre a Operação Cavalo de Aço, em que fiscalizações nas bases de segurança comunitária dos bairros Vilaísa, São Raimundo e Santa Rita, em Governo do Vila de Arras, foram realizadas. O foco da ação esteve voltado à prevenção e repressão. 68 motocicletas e 30 automóveis foram fiscalizados. Três veículos foram removidos ao pátio credenciado. Sete infrações de trânsito confeccionadas e um boletim de ocorrência registrado. Nas abordagens foram passadas dicas de segurança para os condutores. E aquele que está com documento, documento não pago, IPVA não quitado, documento antigo ou alguma coisa ilegal na motocicleta ou no carro, aí, minha amiga, aí se lasca. Mas a polícia está aí para isso, né?